Olá, bom dia, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff passa o dia hoje em Brasília. Vamos saber os compromissos oficiais dela com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, João. Oi, Jaime, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, nessa segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos aqui no Palácio do Planalto agora a partir das 10 horas da manhã. Por enquanto, a presidenta Dilma ainda está no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República, ainda não veio para cá, para o Palácio do Planalto. Bom, na madrugada de hoje, depois da votação na Câmara dos Deputados pelo impedimento, pela abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que a presidenta Dilma deve se manifestar sobre a abertura do processo, mas ainda não há confirmação sobre isso. Jaime. João, obrigado. Qualquer novidade chama a gente por aqui. Como ele falou, durante a noite deste domingo, a Câmara dos Deputados aprovou a admissão do pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O processo agora segue para o Senado, onde terá o mérito julgado. Vamos conhecer como vai ser o rito nesta casa. A Câmara aprovou a admissão do processo, que vai agora ser encaminhado ao Senado, casa que tenha decisão final. No Senado, o processo vai ter de seguir um rito. O presidente da casa, Renan Calheiros, tem de pedir aos líderes de partidos indicação de nomes de senadores que vão compor uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes, proporcional ao tamanho das bancadas. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator. E em dez dias, a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, se não for alcançado o número de 41 senadores pelo recebimento, o processo é encerrado. Caso este número seja alcançado, a presidenta é afastada por 180 dias e assume interinamente o vice Michel Temer. Aí também começa a ser contado o prazo de 20 dias para a defesa da presidenta, período em que são apresentadas provas e ouvidas testemunhas, inclusive a própria presidenta que pode falar no Senado Federal. Mas ela não é obrigada a comparecer. Ela pode se manifestar pela defesa. O líder governista na Câmara disse que o governo está tranquilo e vai continuar lutando contra o processo de impedimento. A luta continua nas ruas e no Senado. Nós vamos fazer um processo de mobilização social grande, dialogar com o Senado e o Senado pode corrigir essa ação dos golpistas que foram capitaneadas por aqueles que não têm autoridade moral para falar em ética. Em nota, o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner, afirmou que a instauração do processo de impedimento é um retrocesso. Para ele, os deputados fecharam os olhos para as melhorias dos últimos anos, fecharam os olhos para os avanços, para a inclusão social e para a redução da pobreza. Jacques Wagner também considerou que a decisão da Câmara dos Deputados ameaça interromper 30 anos de democracia no país. Ele disse ainda confiar nos senadores e esperar que seja dada uma maior possibilidade para que a presidenta Dilma Rousseff se defenda das acusações. E apontar as falhas do processo aprovado na Câmara dos Deputados e ter a oportunidade de apresentar a defesa da presidenta é a estratégia do advogado-geral da União para evitar no Senado o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Indignação e tristeza foram os sentimentos expressados pelo ministro da Advocacia-Geral da União sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Tanto pela rapidez com que o processo foi tocado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, que teria agido por vingança, quanto pelas discussões que não se basearam no relatório aprovado em comissão especial. Efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são o objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. O ministro afirmou que o que houve na Câmara foi um atentado à democracia, ao voto de 54 milhões de brasileiros e à Constituição, e que a presidenta não cometeu o crime de responsabilidade. Cardoso disse também que Dilma Rousseff não fugirá da luta. Se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma abdegação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. José Eduardo Cardoso defendeu que o julgamento começa no Senado, onde o governo espera ter mais oportunidade de defesa. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores derem um pouco de atenção à leitura disso, e sei que o farão, é que o relatório não sobrevive. Não há como. O advogado-geral da União adiantou que o governo não descarta a possibilidade de entrar novamente na Justiça quando julgar necessário. A não observância da subsunção, da adequação entre fato e lei, isso pode ser discutido no impeachment. Nós não discutimos isso no judiciário ainda. E podemos fazê-lo na hora em que acharmos que devemos fazer essa discussão. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.